A CIDADE NO BRASIL E FRAVOU ATREINADOR FERNANDO SANDOS Parezes um Cowboy Vos enquete pa Série Balabla A LOR LI FRANCÉ E LIU GRISMAN Caputa da mania do telefone E lá vê-lo de razão, se é tu fã E tu vou ler o Ballon d'Or Tu vais mais a ganhar a bola de Berlim Os que me nervosices Eles já lukes dizem Oiii, ele é português, é para me irriter Sem escandal Caralho, te foda O escandal é Dimitri Payet que foda o nosso Ronaldo ao debut do match, caralho Tu sabes o que eu gostava? Era a mãe do Ronaldo chegar ao pé de ti e dizer-te assim Que esta foi o meu filho, ser-me ali educado Opa, se a tua mãe não deu a educação eu vou-te a dar, caralho Tu andavas ali direitinho, pá A ver que o Ronaldo Sei para 1, 7-3 ou 4-0 que um ganha Sei para grave Onde a ganhar, onde a conto a um bocotré É uma grande festa, pá Tenho orgulho, ser português e rende-bo Onde o nosso oito pelo Mundial Para foder tudo, pá